Ô Vladimir, nós ficamos com muitas dúvidas, né? Mostramos imagens que os nossos telespectadores gentilmente mandaram pra o Bom Dia Minas, pra hashtag BDMG, pro nosso WhatsApp. Mas aí, fica aquela questão, é um pássaro, é um avião, é um cometo ou não é? É um disco voador. E aí, assim, a gente teve a opinião do fotógrafo, né? Dando aquelas dicas, como é que ele fez pra registrar. Só que quem entende mesmo disso, quem sabe mesmo, pra gente tirar essa prova dos nove, é o professor Renato Las Casas. Vamos caminhar, ele vai conversar com a gente ali embaixo. Ele é coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG e tá aqui agora pra conversar com a gente por vídeo chamada. Ô professor, que coisa, hein? Sempre gera essa curiosidade danada. A gente recebeu muitos vídeos, supostamente falando que era o Newise, não era. E aí, professor, bom dia. Era ou não era? Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Mas os vídeos que vocês me mandaram, vocês me mandaram três vídeos, não era o Newise. Olha, duas dicas pra você saber se você está vendo o Newise ou não. Primeiro, é um erro muito comum que as pessoas cometem quando falam e o cometa vai passar, é que elas vão ver o cometa se movimentando no céu. E isso não é verdade, isso não acontece. O cometa tem velocidade muito alta, mas ele tá muito distante de nós. Então, nós não vemos esse movimento do cometa do céu, a menos que a gente compara a posição do cometa hoje com a posição dele amanhã, a posição em relação às estrelas de fundo. O movimento que nós vamos ver do cometa é essencialmente o movimento de todas as estrelas, devido, na realidade, ao movimento de rotação da Terra. É uma dica. Outra dica é o seguinte. Outra dica é o seguinte. A cauda do cometa é formada pelo vento solar. O vento solar é que dá a direção da cauda do cometa. Então, a cauda do cometa deve estar sempre apontando pro Sol. O cometa vai ser visto logo depois do pôr do Sol, um pouco à direita do Sol. Então, a cauda do cometa vai estar meio inclinada da direita, da esquerda pra direita. Professor, a gente sabe que o senhor enviou umas imagens aí pra gente entender direitinho. Não sei se a gente consegue ver isso aí agora. Então, porque muita gente confunde, né? A cauda do cometa, ela vai estar virada pro Sol ou virada pro lado direito, ou lado oposto do Sol? Não, ela vai estar apontando pro Sol. Então, ela vai... O vento solar é que tá dando a direção da cauda. Então, a cauda do cometa, ela vai estar meio inclinada, aproximadamente a 45 graus, você olhando daqui, inclinada pra direita. E o Sol vai estar, então, à esquerda do cometa. Ô, professor, então, o que nós mostramos aqui, que os nossos telespectadores nos enviaram, até pra gente acabar com esse mistério, era muito provavelmente o quê? Um avião? Muito provavelmente um avião. Muito provavelmente, pelas imagens que eu vi, eu sou capaz de apostar que eram aviões. Professor, conta pra gente sobre essa curiosidade do cometa, né? Um cometa desse tipo, tem quanto tempo que ele aparece? Eu li em alguns lugares, falando que o último foi o cometa Halley, foi isso mesmo? Não, depois do Halley, nós tivemos alguns cometas visíveis a olho nu, como o Hallibop. Teve outro, que eu não tô lembrando o nome. Mas já tem o quê? Mais de 10 anos que a gente não consegue ver um cometa a olho nu. E tem risco pra gente, professor? Tem gente que perguntou isso também. Vai cair em cima de mim? Esse troço vai cair na Terra? Não, né? Não, 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 não. Ele tá muito longe de nós. A maior aproximação dele à Terra foi ontem. Mas a aproximação de centenas de milhares de quilômetros à Terra. Então, não tem perigo dele cair. O Vladimir, ele entrou com a gente aqui agora como ilustração, né? E disse que o pessoal do Sul de Minas hoje que vai conseguir enxergar melhor esse cometa. Então, qual que é a dica que a gente deixa pro pessoal do Sul de Minas pra conseguir ver? Olha, o cometa vai poder ser visto assim que o Sol se pôr, um pouco à direita de onde o Sol se pôr-se. E bem perto da linha do horizonte. Ele vai se pôr, ele vai entrar na linha do horizonte, pra nós aqui de Belo Horizonte, por volta das 18h, entre 18h e 40h, entre 18h e 50min. Uma outra dica que você pode usar é seguir pela Lua. O cometa vai estar abaixo da Lua, uns 30 graus abaixo da Lua e uns 6, 8 graus à direita da Lua. Beleza, ótimas dicas, professor. Então, fica o convite pra todo mundo, né? Então, vamos reunir aqui as dicas. Ele não vai passar rapidamente, como se fosse um avião. Ele vai ter uma cauda no sentido do Sol, né? Isso aí, apontando pro Sol, a cauda apontando pro Sol. Ou seja, ele vai estar meio inclinado pra direita. O Sol, à esquerda dele, ele vai estar meio inclinado pra direita. Ótimo, beleza, ótimas dicas. Aqui, vai ser difícil de ver, porque ele vai ficar pouco tempo no céu e nesse lusco-fusco que a gente vê perto da linha do horizonte. Agora, se você usar um binóculo, aí vai ser bem mais fácil. Ou então, mesmo sem você ver o cometa direito, você vendo apenas aquela luzinha meia borrada, aquele algodãozinho brilhante, você pode usar uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica que permita você deixar o obturador aberto por algum tempo. Você aponta a máquina fotográfica pra essa região do céu, que aí é bem capaz que você consiga captar uma imagem melhor do cometa do que é que você vai ver a olho nu. Ó, e quem conseguir, manda pra gente, que segunda-feira a gente mostra aqui. Isso, hashtag BDMG. Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Dá uma entrevista, assim, ao vivo, tão cedo pra gente. Valeu demais, tá? Seja sempre bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Um abraço, confia o seu, gente. Valeu, tchau. Tchau.